Amanda nunca se achou criativa. No dia a dia, seus hobbies incluem rolar o vídeo do Instagram, fazer cumprinhas em sites chineses e também julgar participantes de relic shows. O que já foi divertido, mas que agora todos os seus dias pareciam iguais. Algo estava faltando. Até que um dia, saindo de seu consultório, avistou um livro deixado por uma de suas pacientes e ficou muito curiosa a respeito. Despertar criativo? E logo, tudo parecia fazer sentido. Estava admirada. Ela sabia que mais pessoas precisavam deste livro mágico. Compartilhe as suas descobertas. Vai por mim. Todo mundo precisa disso. Ouse ser criativo. Cumpre o Despertar Criativo nas melhores livrarias. E comece a criar hoje mesmo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.